Ah, ela tá sorrindo pra mim! E deixa aqui, ó, ela gosta desse, ela gosta desse, ó Você gosta desse? Ó! Brande do céu! Faz ela parar de andar, pelo amor de Deus! Hey, gatinhos e gatinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha E hoje nós vamos fazer uma coisa muito legal Que vocês viram aí no título, né? Eu vou cuidar de uma criança Ela, tá? Que eu vou ficar bem longe Ah! O que é isso? Vocês estão vendo, né? Mas ainda bem que vai vir uma pessoinha me ajudar Vocês vão descobrir só a hora que a gente for buscar Porque agora a gente tá indo buscar E eu peguei uma criancinha pequenininha, entendeu? Que é pra dar trabalho mesmo Porque, tipo, eu já A gente já gravou um vídeo, né? Que eu cuidava de uma criança Bebezinho, bebezinho mesmo Mas faz muito tempo e eu não lembro mais A sensação que é, entendeu? Então, hoje nós iremos Reproduzir aquele vídeo Isso que naquele vídeo lá eu ainda tive ajuda, né? Detalhe, a gente não tem A gente tá Eita, desligou Muito contato com a criança Eu vi a criança uma vez na minha vida Então a gente não sabe como que ela vai se comportar com ela, né, gente? Então vamos Ai, bora lá, gente Podemos? A gente tá até com medo Podemos Eu espero que seja fácil, viu? Eu vou dar o meu melhor, entendeu? Porque agora eu vou realizar o meu sonho de ter uma irmã Quando eu era pequena, eu queria ter uma irmã Só que a minha mãe não quis Graças a Deus Porque agora, parando pra pensar, eu não quero ter, não Gente, eu acabei de tomar a vacina Eu, por exemplo, falei isso Gente, eu acabei de tomar a vacina Eu senti aquele negócio entrando em todos os meus órgãos E os meus órgãos ficam na parte de baixo E eu ainda senti Ai, gente, foi horrível A moça nem passou um alquinho assim no meu braço, entendeu? Passou assim Não passou nada Gente, não passou Para de mentir pra mim, eu vi Ela fez bem rápido Porque você tava com medo Não, eu cheguei já me escondendo atrás da minha mãe chorando, né? Daí a moça falou Daí a moça começou a dar risada Ai, que absurdo Vocês tão vendo? Quando aí o cara nasceu? Eu tinha oito anos É, oito Enfim, eu era muito pequena E mesmo assim eu cuidava, tá? Bora lá, galera Come on Chegamos Ó, de quem será essa casa? Acho que nem que mais aqui fora Acho que não, né? Ó, de casa! Quer ver que não vai? Ela que vai atender Que é uma preguiçosa Tá dormindo Gente, eu acho que a criança tá dormindo E agora? Vou acordar a bichinha tá de cima Não, pelo menos ela não vai chorando Amém Nós só me vimos uma vez Vou voltar com medo Ela tá ansiosa, gente Vocês tão vendo? Eu tô Ela tá com pijama de descuas O que tá acontecendo, gente? A bolsa Se liga, no estilo Deixa eu ver a bolsa Deixa eu ver a bolsa Levinha, graças a Deus Chique Rimawari Rimawari Deu uma paradinha de chover Só pra nós pegar ela Graças a Deus Você acordou? Menininho Ah, ela tá sorrindo pra mim É tão bobeinha Ah, chora Ela sorriu pra mim A Brentia ainda não conheceu a casa Vou levar ela pra conhecer Vou levar a Rimawari também A bichinha tadinha Nunca viu Olha o jeito que você tá segurando A bichinha tadinha Ela fica assim mesmo Ela fica assim mesmo Olha que fofa Doida O que é isso, gente? O que é isso? Esse capotinho aí Olha aí A lisa A cara da... Lisa Ela parece muito com Enzo Ai, quase cai Parece que não, viu? Não Não tem nada a ver com Enzo, gente Parece comigo Aqui a escolinha Minha escola Ó, amiga Vamos estudar, gente O que ela fez? Não sei Gente, eu acho que ela me adorou Tá tirando Quem é isso, garota? Ela tá tirando na minha dela Amiga, ela tem um buraco na cabeça Calma Calma Ela tem três meses? Seis, sete, não sei Mas tá Calma Gente, acabamos de receber uma péssima notícia Recebemos a notícia de que achamos que a Rimawari cagou Olha, a bichinha tá cagada Eu que vou ter que limpar ainda Ai, que absurdo Brinde, segura Meu Deus, Brinde Segura aqui o celular Vou tentar trocar ela Bichinha, segura ela, então Pera Vai ser jogando aqui, ó Ó, pera Ó, Mari Tá um carinho feio Uma criança cagada Nenê, vem cá Nenê, vem cá Vai ser um cachorro Vamos deitar? Quem quer mais criança aqui? Eu acho que é esse aqui Ei, por que você tá chorando? Cagada, garota Ela já cagou Menina, ai, você sabe Não, deixa eu te mostrar como que se... Ó, ó Bichinha, deixa eu te mostrar, ó Primeiro, bem assim, eles vão fazer com base no que eu acho que eu sei A Brinde é a irmã dela e nunca cuidou da menina Da bichinha, tadinha É, é isso mesmo A gente só não pode mostrar ela belada, né? Não chora não, neném Não chora não Ai, Deus Ó a cara Não chora Gente, tadinha Parece que a gente tá matando a bichinha Tá se sentindo livre? Você tava com calor? Cagou Como que é essa? Cagou? Muito Gente, você tá brincando com a minha cara Não, não, não Não, pera, pera, pera Meu Deus Tá brava Ela cagou muito, real? Muito Eu vi, ó Fedendo Não chora não, neném Por que você tá chorando? Ó, não vai doer, eu juro É, neném, por que você tá chorando? É, eu que te vejo a chorar Vai, cara Assim, lá Coloca ela aqui Não chora Os cabelos Os cabelos Os cabelos Ó, ó, ó Só, ó, ó Ó, coloca esse na boca Tem que fazer assim Ó, bicho, tem que fazer assim, ó Tem que fazer alguma coisa pra distrair ela Ó, ó, ó Olha esse Ó, pega esse Eu quero trocar Agora vai na fé Vou ficar aqui Olhando só Não chora, não Ó, olha esse Que legal Tem que dar esse aqui, ó Ela gosta desse Ela gosta desse, ó Segura Brandy, do céu Faz ela parar de chorar Pelo amor de Deus Ó, mexe nesse, ó Ó, o barulho que ele faz Tá, botiga química A gente apaga aqui pra você Antes que ela arranque tudo Precisa da pomada, não precisa? Não Ela não passa pomada? Não Vai, amiga, eu consigo Desejo forte Não, neném Três dias depois Ela tá falando com você, Brandy Ela tá falando Ai, eu tô Acho que ela não quer ter filmado Tadinha, bichinha Fiquei logo a certinha Que ela deu um cuspidão Toma, toma, toma O que a gente faz pra acalmar ela? Comida, né? Você gosta de comer Comida? Tá, ó O que que você trouxe pra ela comer? Não sei, não foi eu que peguei as coisas Mas acho que tem que colocar Gente, a Kim A Kim tá toda apavorada, bichinha Gente, agora é a minha câmera Cada movimento que você dá Cada passo que você dá Eu tô gravando, né? Conseguimos, mãe Ô, mãe O que foi? O que foi? Eu choro Menina, ela tá escorrendo Vamos limpar, tadinha Gente, vem pra ela cagar na casa dela Entendeu? Vou sentar Você tá tendo banheiro com ela? Acalmar, eu não queria Eu vou limpar na nitela Acho que ela tá odiando aqui A maior é de uma amarela Ó, ela vai medir água Que eu vou colocar aqui dentro 120? É, 120, mana Só isso, gente Tudo isso Claro que não Olha aqui onde dá Ah, tá É que essa garrafa é grande, né? Ela não pode comer bolo, né? Tadinha Ah, acho que a minha é tão feliz Olha lá Delícia Hum, delicious Aqui, o leite Olha Ela nem mamou Vou mamar Vou te provar Vai provar? Vai, amiga Vai você primeiro Ah, eu não Renan Vai que é ruim Tô mal Ai, que nojo Não, pera Vou filmar assim Pra ver caindo Não, sabor Vai, amiga Vai Já faz a cor É Que nojo É gostoso? É gostoso? Ah, não Não tem Deixa eu provar Deixa eu provar Fazer assim Eu não vou te par, não Fazer assim Eu não sei se é esse gosto Que eu senti É o gosto disso Ai, brinde Que nojo Tomando leite da menina Crendo, porca Não olhe Você quer brincar? Hein? Ah, ela perguntou Alguns momentos depois Olha esse Olha, ele tem o cabelo Contrido A minha mãe Ela disse que não ia interferir No negócio Ela disse que não ia interferir O que que tá acontecendo Nenê? O que que elas fizeram Com você? Até parece que a gente Tá batendo É Elas tão brigando Com você? Oh, gostei Olha o pinguetinho O nariz O nariz Vem, vem, vem Ô, mudei Que céu Ops, caiu algo no chão Eu não quero Eu não quero Essas meninas Quezitas Quezitas Eu não quero Eu não quero Ô, mudei Olha o que vocês deram Para cuidar Ué, criança com a justiça de pelúcia Não pode judiar Ah tá Não, a gente tá me distante Não, não, não Pip, 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 pip Olha o pazarinho Olha o pazarinho Olha o pazarinho Olha o pazarinho Aí, ó, viu Foi só dar pra você Ela tá num soninho Eu já fiz o Kari dormir uma vez Uma vez Uma vez em três anos Me agradeceram, me agradeceram muito Porque aquela menina não parava de chorar Ela ficava Ai, o Kari tava Falando com você, né É, você não me conhece, né É Ela para de falar comigo Neném, agora você tá indo embora? Já dá o pessoal Ó, faz Tchau Galera, estão finalizando Em outro dia Esse vídeo eu já gravei faz um tempão E eu esqueci de gravar o final Gente, não deu a fazer muita coisa com ela Porque ela é menininha E ela A Lisa, ela tinha Ela não te conheci É, ela tipo, me viu uma vez Tava de noite ainda, escura Nem Eu nem fiquei lá Com ela direito Mas esse negócio era ficar difícil, né É Gente, ela chorou o vídeo inteiro Mas eu troquei fralda De cocô pela primeira vez Olha só Tá vendo? Se o Fernando vê esse vídeo Eu tô ferrada na mão dele Ai, enfim, galera Foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu gostei Tá aqui Qualquer coisa a gente pode fazer mais vídeos assim, né Cuidando de criança Eu adoro criança, gente Sim, gente Eu gosto mais de criança pequenininha Tipo, a Yukari Não, a Yukari já não dá Já tá muito grande Ela gosta de bebês É Criança Eu gosto Mas eu prefiro um nenenzinho pequenininho Enfim, galera Se inscreve no canal Ative o seu aniversário de canções Pra você não perder nenhum vídeo E me siga no meu Instagram Ah, me siga no meu TikTok também, tá, gente? Que eu tô flopada lá, entendeu? Me siga lá Só pensando aqui embaixo Um super beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau